Bem amigos, como vocês estão? Hoje a gente tá aqui pra mostrar a atualização 30 do anime Fighters, ok? O jogo acabou de atualizar e aparentemente vai ser de Shield Hero, muito bom porque eu adoro esse anime Então vamos entrar, aparentemente lançou várias coisas novas, então vamos entrar lá no jogo E quando eu entrar aqui eu volto pra mostrar pra vocês o que veio de novo na atualização, ok? É o update 30 do jogo, então deve vir bastante coisa nova, ok? É a continuação do update do aniversário, então vambora Ok amigos, voltamos aqui, já estamos aqui dentro do jogo na atualização 30 E eu já notei ali do lado que tá rolando eventos de 5x de tempo, 5x XP e mais 5x de sorte Então isso vai ser muito bom pra pegar os personagens novos pra mostrar pra vocês aqui na atualização de hoje, ok? Vamos lá, update 30 Você foi reencarnado na vila do herói, tem que parar o mal por volta da ilha E mostra pra todo mundo que o escudo é a habilidade mais poderosa de todos Não esqueça de ver as novas passivas e o novo modo dungeon Vamos dar uma olhada no que veio de novo, né? Vamos lá Nova ilha, Hero Village, né? A vila do herói 12 novos lutadores, como sempre Uma nova estrela aqui de Robux, né? O nível máximo aumentou pra 335, muito bom Vieram as novas Diligente Passivas, né? As passivas novas aí Vamos ver o que que faz também Veio os novos Dungeon Mode no Challenge Hub Veio a nova passiva Prodigio Vamos ver o que que é também As passivas de Feiticeiro foram bufadas Adicionou uma nova incubadora Renomearam o mapa das Time Trials para Challenge Hub Então agora tem aquele Dungeon Mode no Challenge Hub Que deve ser aquela porta dourada que tava todo mundo esperando, né? Tem o novo Defense Mode, ok? Era o esperado O Daredeb foi removido do jogo O Divino do Daredeb foi removido do jogo Consertaram o Performance Mode que tava bugado E os bugs, ok? Vamos dar uma olhada em tudo Vamos começar pelo aquele Hub lá do Challenge, né? Vamos dar uma olhada lá Vamos ver, Challenge Hub Ok, chegamos aqui Aprende deve ter um negócio na loja novo, né? Aqui, aquele token Aqui, o Dungeon Token Custa mil shards Carinho, é carinho Aqui, ó A Dungeon Você pode passar a Dungeon inteira em 30 minutos Lute, lute com os poderosos lutadores Ache itens raros e tesouros Através da Dungeon Ache a chave E lute contra o boss final Pra drops insanos Sumone uma Dungeon por dia E somente jogadores que estão no último mundo Podem jogar a Dungeon Ok, então Aparentemente Você só pode fazer uma vez por dia Você tem que estar no último mundo pra fazer Você tem 30 minutos pra completar E você ganha uns drops insanos Mas enfim Isso aqui vai ficar pra outro vídeo, obviamente, né? Vamos lá Em outro vídeo mais pra frente Eu mostro o que é essa Dungeon, ok? Agora Vamos dar uma olhada No último mundo, né? Não, na verdade Vamos lá Para as máquinas de passiva Ver as passivas novas, né? Vamos ver O que é essa maquinazinha de passiva Ok, agora que a gente está com o time desequipado aqui Vamos ver aqui essa nova maquinazinha de passiva Vamos ver o que tem aqui, né? Tem essa Diligente Que a gente não sabe o que é ainda Ok, mas tem Ó, mas dá pra saber a raridade Pelo menos Ó, ela é da raridade azul A 1, ok? A 2 é da raridade lendária E a... Ah, e aqui a 3 É da Mística E ainda tem o Prodigio Que é da Mística também Então a gente vai ver o que que faz isso Não temos nenhuma passiva secreta nova Ok, ok Vamos pro último mundo agora Vamos ver o último mundozinho aqui, galera Ele custa 0.99z Eu não sei porque eles estão botando 990z Mais fácil, né? Mas vamos lá Custa 1z Custa 1z Não custa 990z Custa 1z E estamos aqui no mundozinho de Shield Hero Se eu não me engano é Shield Hero isso aqui, né? E é isso Vamos ver o mundozinho novo aqui, ó Ele tá bem interessante O mini-boss tem 2.4z de vida Ok, é bastante vida E, ah, eu quero ver o último boy Onde é que será que ele tá? Ali, ele tá ali, né? Esse boy aqui Azul Vamos ver quanto de vida ele tem 120z É, ele tem 120z de vida Deixa eu ver se o boy secreto tá aqui Porque essa parte aqui tá bem suspeita Essa parte do mapa aqui, né? Esse boy secreto... Aqui, ó O boy secreto tá aqui já Já encontramos, ó Ó, eu vou até derrotar o boy secreto aqui que a gente achou Pra já pegar o Ativement, ok? Bem, vamos derrotar ele aqui Ele tem 600z de vida Ok Derrotamos o boy secreto, ok? Ele fica aqui, ó Você vem no boy final Ele fica ali, lá daquela casa ali em cima Ok? Então já achamos o boy secreto Não tá nada escondido Mas enfim Vamos partir pro que interessa, né? Os personagens novos Aqui tem um novo Defense Mode, né? E vamos pros personagens novos Quando eu pegar eles Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Quais são, ok? Então vambora Bem, amigos Eu tive que voltar aqui Rapidinho Porque eu peguei um Eu peguei um personagem Com a passiva nova Prodigio E aparentemente Essa passiva nova Ela é nada mais Nada menos do que Uma continuação da passiva Gênios Que faz com que o seu personagem Upe mais rápido, ok? Essa passiva Ela faz com que o seu personagem Upe duas vezes mais rápido, ok? É basicamente isso Eu quis fazer um update pra vocês Eu tava tentando pegar os personagens aqui E acabou vindo Então Agora sim A gente já volta pra mostrar os personagens pra vocês, ok? Então já voltamos Bem, amigos Voltamos aqui Damos uma roletada aqui E já pegamos todos os personagens novos Que vieram aí na atualização, ok? Já pegamos todos E eu vou mostrar pra vocês aqui agora Mas antes Deixa eu já pegar as duas conquistas aqui De mais inventário E mais roletagem A gente roletou aqui quantas vezes Deixa eu dar uma olhada 145 mil vezes aqui Já nessa nova estrelinha, ok? Bem Então Vamos começar Ok, amigos? Começando aqui pelos personagens comuns Do banner, ok? Temos a Noble Foe E o Archer Hero Ou seja O herói do arco E a fadinha lá do anime, ok? Vamos começar vendo o ataque da fadinha aqui Vamos dar uma olhada Ela demora bastante pra lutar E os personagens daqui É bom que ele já vem nível 311, né? Então já dá pra você dar uma boa lupada Nos seus personagens, ok? Vamos dar um nível especial Ok É só uma explosãozinha Nada demais Vamos ver agora o Arqueiro Como é que é o especial dele Eu gostei bastante do arco dele Verde, brilhando, né? Achei bem interessante Vamos ver Ele luta rapidinho até É Bem simples Pra personagens comuns Tá ótimo, né? Tá bem bom Vamos pro personagem raro agora Bem amigos, voltamos aqui Estamos com um personagem raro É o herói da espada, ok? Vamos já lançar ele lá Pra ver o ataque dele Ele demora bastante aí pra lutar, né? Ele demora uns 6 hits por aí Vamos ver a ultzinha dele Ok Ok Bem simplesinha também Bem simplesinha Vamos ver Agora o personagem épico Bem amigos Estamos com um personagem épico aqui É o herói da lança, ok? Então vamos dar uma olhada Ele demora também bastante pra lutar Não demora não Na verdade ele demora 4 hits pra lutar Ele é bem rápido, na verdade Vamos ver Ok Praticamente todos a mesma coisa, né? Só com uma cor de brilho diferente Vamos dar uma olhada no personagem lendário Estamos aqui com o personagem lendário Vamos dar uma olhada nele, ok? É a Araftália, né? É o companheiro fiel aqui Mas é a Araftália, né? É a companheira lá do herói do escudo, ok? Vamos ver Ela demora bastante pra lutar, ok? Ela demora bastante, de verdade Né? Vamos ver a ultzinha dela Ok O dela eu gostei já Personagem bem feitinho Gostei Tá bem bonitinho também o personaginho dela Nós vamos pro personagem mítico agora, né? Ok, tamo aqui com o personagem mítico É o herói do escudo, né? Ele próprio Vamos dar uma olhada Eu gostei bastante do design dele Ele tá bem feito, né? Vamos ver Ele tá bem rápido Ele tem 3 hits Vamos ver a ultzinha dele Ok Ele não fez absolutamente nada A animação deve tá bugada, né? Não é possível Deixa eu botar ele de novo aqui pra ver Porque não é possível Que o cara não tenha nenhuma animação, né? Ok, a animação dele deve tá bugada Só pra provar com vocês Que a minha animação tá ligada, tá? Mas enfim Esse aí é o personagem míticozinho, ok? E agora vamos pro esperado O personagem secreto Da nova atualização Que a gente pegou já Então vambora mostrar pra vocês aqui O personagem secreto Bem, antes de mostrar O personagem secreto pra vocês aqui Eu decidi mostrar Só a comparação Dos personagens normais Pro Shine, né? Temos aqui a nova full normal E a nova full Shine, ok? Temos aqui o outro personagem comum Normal e Shine também Aqui ele tá com o terninho, né? Bem legal Temos aqui o personagem raro Normal e a versão Shine Versão Shine bem mais descolada Com o casaquinho, né? Temos o personagem épico Versão normal e versão Shine também Aqui ele tá com essa orazinha bem maneira, né? Temos o personagem lendário Normal e Shine aqui Tá com essa orazinha brilhantezinha também E parece que tá menor, né? Não sei E também temos aqui O personagem mítico normal E o personagem mítico Shine Que ele tá com esse casaco E com essa orazinha em volta, ok? Tá bem melhor Vamos ver se o personagem Shine Vamos ver se o personagem mítico Shine Tem animação Ou se ele também tá bugado Ou se ele realmente não tem animação, né? Ou se ele realmente não tem animação, né? Então beleza E agora sim, galera A gente pode mostrar pra vocês O personagem secreto Desse mundinho aqui, ok? É esse aí O personagem secreto, ó A moeda do leque, né? Não tem o que fazer Agora vamos ver a animaçãozinha Eu gostei bastante da aura Do personagem secreto Achei que ficou bem, bem, bem feito, né? Vamos dar uma olhada Ela demora bastante pra atacar Pra ultar Vamos ver a ultizinha dela Qual é a animação, né? Vamos ver se é bem legal Ok, ok, ok Legal, legal Ela solta um laser ali com o leque Eu achei bem interessante Os personagenzinhos novos aí Da atualização, né? Eu achei eles bem interessantes Mas, esperei que não acabou ainda Agora que a gente ficou um bom tempo Roletando Dá pra gente ver O que as passivas novas fazem, né? Eu já mostrei pra vocês A Prodigio Que é a passiva que eu consegui pegar lá Mas, dá pra mostrar O que as passivas novas Diligente fazem, ó Eu peguei todas aqui Então vamos dar uma olhada, ó A Diligente Ah, tá Então a Diligente Ela nada mais Aumenta o nível máximo Que o seu personagem pode chegar Ok? A Diligente 1 Ele pode chegar um nível a mais Do que o comum, né? A Diligente 2 A Diligente 2 O seu personagem pode chegar Três níveis a mais do que o comum E eu imagino que a 3 Ele possa chegar a cinco níveis a mais Do que o comum, né? Vamos dar uma olhada Exatamente A Diligente 3 Ele pode chegar a cinco níveis a mais Do que o comum Então, se eu tivesse um personagem Com o Diligente 3 aqui Ele, em vez de poder chegar A nível 335 Que é o nível máximo Ele poderia chegar a nível 340, ok? Então, eu achei bem interessante As passivas novas Eu achei que vai dar uma dinâmica a mais Pro jogo aí, né? Eu achei que vai dar uma dinâmica a mais Pro jogo Vai ficar bem interessante Mas enfim, galera Essa foi a atualização aí nova A atualização 30 do Anime Fighters A parte 2 de aniversário Nós mostramos aí praticamente tudo Só não mostramos a Dungeon, né? Se vocês gostaram Deem o like Se inscrevam E ativem o sininho aí Que vai me ajudar muito E também pra vocês não perderem Os próximos vídeos aí do canal, né? Mas enfim Foi isso por hoje A atualização nova Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar roletando aqui Com esses eventos novos Muito bons Ok? E nos vemos em um próximo vídeo Em um outro dia Falou E fui Fui E aqui